O piso assim, assim, não fala. Onde ele cai de mim? Limpa, vassourinha, que é só amostra mesmo. Só vai usar a vassoura de pelo macia pra espalhar, tá? Na hora que a senhora larga o piso. Estraga a vassoura, né? Não. Estraga a sua vassoura, estraga o piso. Olha que sororinha. Olha só, a senhora que tirou o piso. Acordou. Ó. Ele vai tirar a mancha, tá? Aí com o vassourinho só fazer a mesma coisa. Deixei lá de uns cinco minutos. Aí vem passando o vassourinho. É porque eu falei pra minha menina, Mas se tiver que agachar... Que a vassourinha é de pelo macia, né? Não, vai ficar em pé. Em pé com a vassourinha. É porque é a maneira mais fácil da gente já fazer a amostra e destacar. Você pega a vassourinha e tem que enxaguar. Você pega facinho? Com um pano que eu tô fazendo. Uhum. Pessoal, seca aqui. Essa é a cor do piso. Limpa tudo, passa o palmeirizante. Limpa, seca bem, passa o brilho igual cera. Tá? Pano e rodo. É como se fosse um detalhe de marcado ou uma cera de marcado. É como se fosse um detalhe de marcado ou uma cera 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 de marcado. Então, eu vou fazer um detalhe de marcado ou uma cera 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 de marcado.